Fala aí galera, beleza? Eu sou a professora Letéia Braga e agora nós vamos trabalhar com uma aula muito massa. Você vai fazer Enem, Federal do Paraná, UEL? Tema de redação, velho, se liga. Vamos estudar agora com um cara que é maravilhoso. Galera pediu um monte, falou, professora Letéia, bate um papo sobre o meio ambiente com o professor Mendes. O cara manja muito. Trouxe o cara, está aqui com a gente, professor de história, Maringá e região, showzaço de bola. Deixar ele se apresentar para vocês e em seguida a gente continua nosso bate-papo, beleza? Fala galera, beleza? Aqui é o professor Mendes, sou professor de história aqui da sala e gostaria de dizer que é um prazer gigantesco estar aqui ao lado da professora Letéia. Dá um abraço, um beijo, porque a Letéia, ela faz parte da minha trajetória estudantil. A Letéia foi minha professora de redação e eu tenho um orgulho imenso de dizer para todo mundo que ela foi minha professora de redação e é um momento mágico estar do lado dela aqui para poder discutir essas questões e ao mesmo tempo poder dar um toque em um assunto muito bacana para todos vocês, todos vocês alunos da Sala do Saber. Não é que eu esteja velha não, tá gente? É que eu comecei muito novo. Exato. Escuta, meio ambiente, o que você fala para a gente, dentro de um pouquinho de tempo aí, professor, essa trajetória do nosso país, mas também um pouquinho de mundo no que diz respeito ao meio ambiente. Primeiro uma trajetória geralzona mesmo para depois eu direcionar um pouquinho mais, pode ser? Fica à vontade, usa o quadro, esse momento é com ele, tá? Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que ultimamente a gente está discutindo muito questões ambientais. As questões ambientais, elas sempre foram o foco do Enem. Você pode fazer uma análise das últimas edições do Enem, dos vestibulares, dos principais vestibulares. Sempre você vai encontrar algo que envolva a dinâmica da questão ambiental. Então, utilidade pública, a questão está na ordem do dia. No entanto, apesar da gente discutir atualmente, mais recentemente, questões mais pontuais, vinculadas ao meio ambiente, nós precisamos ter o entendimento básico de que as questões ambientais, as questões relacionadas ao meio ou, se você preferir, apenas ao ambiente, elas estão completamente vinculadas ao processo de evolução cultural do homo sapiens. Então, não dá para separar o processo de evolução cultural do homem sem avaliar o impacto que esse processo produz no meio ou no ambiente. É fundamental que o aluno perceba que a nossa trajetória de evolução, ela vai impactar de maneira decisiva no meio natural, no mundo natural. No entanto, é preciso ter uma sacada legal e pensar que a intensificação desses impactos mais específicos no mundo natural, no ambiente natural, ocorrem especificamente a partir das revoluções industriais. Então, quando você pensa em revoluções industriais, vou até fazer um esqueminha aqui no quadro para vocês, que eu acho que fica mais tranquilo. Questões... Galera, muito bacana o professor Mendes falar sobre isso, tá? Vale a gente lembrar que tudo isso aqui depois se esquematiza dentro da prova de redação. Então, ele falando sobre essas questões ambientais e agora ele montando esse esquema, já pensa como você organiza isso aí enquanto introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Por exemplo, as revoluções industriais, agora ele está falando, são excelentes exemplificações para você colocar lá no seu texto dentro da parte argumentativa. Vai lá, professor, continua aí. Então, primeiro detalhe, questão do processo de evolução cultural do homem, ou seja, é muito mais do que pensar questões ambientais de maneira pontual, tá, pessoal? E agora, especificamente, a gente lembra que esse processo, relação homem-meio ambiente, se intensifica, vou colocar aqui, intensificação. E esse processo de intensificação ocorre com a revolução industrial. Bom, se você acompanha a galera aqui da sala, você já vai se situar cronologicamente de que a revolução industrial é um fenômeno burguês que se inscreve na história a partir, aproximadamente, da segunda metade do século XVIII. No entanto, é com a segunda etapa da revolução industrial, a partir do século XIX, que a gente observa uma intensificação ainda maior. Por que que a gente observa uma intensificação ainda maior a partir da segunda etapa do século XIX? Da segunda etapa da revolução industrial. Ora, senhores, com a primeira etapa da revolução industrial, basicamente, a gente tem o desenvolvimento de uma indústria têxtil. E aí a gente tem como matéria-prima fundamental carvão mineral. E a gente observa que, a partir das revoluções industriais, com a emergência dos combustíveis fósseis, a gente vai estabelecer uma relação muito mais nociva com o mundo natural. Na segunda revolução industrial, a gente fala do advento ao petróleo. E aí, claro, a partir do momento que o petróleo emerge no mundo ocidental, os impactos vão ser muito, mas muito mais contundentes no mundo natural. E, é claro, a gente observa o desenvolvimento do motor a combustão, a gente observa o advento, as locomotivas a vapor, e tudo isso, claro, vai produzir uma série de impactos no mundo natural, no meio ambiente. E esses impactos, pessoal, eles só vão começar a ser objeto de reflexão a partir, aproximadamente, da segunda metade do século XX. Porque é só em 1972 que a gente vai ter uma conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Opa! Parou, voltei. Dado estatístico ali, fatos históricos, comparações. Utilize isso na sua argumentação. Beleza? Deixa eu só terminar esse raciocínio que eu tenho uma pergunta. Fundamental. É fundamental o aluno perceber que em 1972, a gente tem uma conferência das Nações Unidas para discutir os impactos produzidos no mundo natural. A conferência, ela ocorre em Estocolmo. Sempre o Enem gosta de lembrar essa conferência. Então, é um dado importante, é um dado histórico. Então, fica a dica para você. Massa! Professor, conversa com a gente aqui um pouquinho agora, mais especificamente sobre a Amazônia, fazendo favor. Bacana, bacana. Desmatamento. Amazônia, pode ser? Claro, perfeito. Cinco minutinhos de um bate-papo. O que você acha que a gente precisa colocar numa redação? Você acha que é fundamental sobre desmatamento na nossa querida Amazônia? Ótimo, ótimo. Duas ou três grandes orientações aí para a gente arrebentar em redação. Vai lá. Primeiramente, pessoal, ultimamente a gente está discutindo muito o impacto do desmatamento e das queimadas na gestão atual. é um objeto de discussão muito polêmica, mas a gente precisa ter o entendimento básico de que a intensificação do desmatamento na Amazônia tem um período histórico específico que vai além, muito além, da atual conjuntura no qual nós estamos inseridos. Eu posso dizer para vocês que a intensificação do processo de desmatamento na Amazônia começa a partir da década de 1970, especificamente o ano de 1970. Ora, mas por que o ano de 1970? Porque em 70 nós temos a construção, o início da construção, da rodovia transamazônica. Aí você olha para mim, eu olho para você e pensa assim, poxa, mas o que a construção da transamazônica tem a ver com o processo de desmatamento na região? Tem tudo a ver, senhores. Por quê? Porque naquele momento existia uma legislação vigente que permitia o desmatamento em até 100 quilômetros da margem da rodovia. E aí eu posso dizer para você que da década de 70, se você quiser anotar esse dado, pode ser muito importante, da década de 70 até o início dos anos 90, aproximadamente 74% do desmatamento estava focado onde? Às margens das rodovias na região amazônica. Então o processo de intensificação começa lá nos anos 70, ao longo dos anos 80, anos 90. Então não é uma coisa atual, é uma coisa que se discute há muito tempo. Quer fazer algum complemento? Quero. Muito importante isso. Tanto você pode fazer uma introdução, caso a gente tenha como tema, questão do desmatamento, uma introdução. Falando desse processo histórico, fica muito legal você citar a 1970, citar a construção da transamazônica e daí falar que toda essa trajetória nascida lá, ela vem e desemboca nos dias de hoje. Então dá para usar na introdução, fica ótimo. Dá para usar como desenvolvimento, tá? No que diz respeito a uma explicação ali, uma exemplificação, ou você pode colocar como uma explicação na conclusão para em seguida apresentar uma forma de resolução do problema, tá? Então cabe essa informação maravilhosa do professor, esse ensinamento massa, cabe nas três partes do seu texto. Vai depender de como que você vai organizar a sua ideia para colocar. Você vai colocar como uma abertura do texto para em seguida colocar a sua tese, introdução. Você vai colocar como uma exemplificação, explicando essa trajetória, desenvolvimento. Ou você quer colocar que nasceu lá, perdura até hoje, mas já o momento é mais do que especial para se resolver esse problema, conclusão. Beleza? Vai lá, Pro? Acho bacana também, Aletê, falar um pouquinho do INPE. Por quê? Porque o INPE esteve no epicentro de uma série de discussões que ocorreram recentemente, vinculadas ao desmatamento na Amazônia. O INPE é um órgão vinculado ao governo federal e ele foi criado especificamente no ano de 1971. Em 1971, você já faz um apanhado histórico. Quem governava o Brasil à época era o general Emílio Garrastazu Médici, e é o momento mais emblemático da ditadura civil-militar no nosso país. E, ao mesmo tempo, se você for avaliar o cenário geopolítico internacional, a gente está falando da Guerra Fria, corrida espacial, corrida armamentista. E dentro dessa lógica da Guerra Fria, a gente tem a criação do INPE, que é muito bacana. A partir de 1974, o INPE vai ter acesso a um sistema de satélites que vai fazer um monitoramento do desmatamento na Amazônia. Vai fazer monitoramento de que forma? Vai mapear, vai fotografar. Então, existe uma série de satélites que fazem esse monitoramento de 15 em 15 dias. Tem satélites que tiram mais de 700 fotos por dia da região amazônica para avaliar o potencial de desmatamento, quanto isso avança ou não. Então, o papel do INPE, nesse sentido, é espetacular. Porque o INPE tem acesso a um banco de dados que não está restrito apenas ao Brasil. Uma série de instituições internacionais têm acesso a esse banco de dados. Por isso que é muito, muito delicado se questionar o papel do INPE. Por quê? Porque os dados que o INPE tem acesso são dados que uma série de instituições, aliás, mais de 1.500 instituições do mundo inteiro têm acesso. Então, é fundamental o aluno entender isso. É muito importante. É importante também, Aleteia, saber que alguns dados sugerem que a Amazônia ela tem o potencial de se recuperar desde que até, no máximo, 30% da sua mata seja destruída. Então, se a gente avançar e destruir mais de 30% da vegetação da Amazônia, ela já não tem mais o potencial de se recuperar. Não tem mais o potencial. Você sabe dizer em quanto está hoje, professor? Sim, com certeza. A gente está em torno de 19% e 20%. Muito, né? Alguns estudos indicam que, se a gente continuar avançando dessa maneira, no máximo, em 20, 30 anos, a gente vai atingir o ápice de... 30%. O ápice, que é 30%. E aí é irreversível, né? Porque você altera uma série de ecossistemas, você vai impactar na economia, é um erro achar que isso não vai ter impacto econômico, tem um impacto econômico gigantesco. E por que tem um impacto econômico, pessoal? Porque você altera a vegetação, você altera a questão de clima, e existe uma série de sistemas econômicos e dinâmicas agrícolas que não vão conseguir se adaptar mais se tiver essa mudança drástica, tal como os estudos estão indicando. Isso vai afetar profundamente a economia. E é claro, tem um outro detalhe, tá, Letéia? O INPE, recentemente, ele levantou um estudo que no mês 6 de 2019 ocorreu um desmatamento na Amazônia que chegou a aproximadamente 920 quilômetros de extensão. Em um mês, a Letéia, em um mês nós desmatamos 920 quilômetros de comprimento. Só pra você ter uma noção, a cidade de São Paulo, ela tem aproximadamente, a área urbana, ela tem aproximadamente 968 quilômetros. Desmatamos uma São Paulo. Desmatamos uma São Paulo. Se você for avaliar, no comparativo, do mesmo mês do ano passado, a gente avançou 80% no desmatamento da Amazônia. É por isso que o desmatamento, ele acabou se tornando o epicentro de uma série de discussões recentemente. A gente está avançando muito no que diz respeito ao desmatamento. E é claro que existem outras questões. Além da Amazônia, a gente, pra pensar na questão ambiental, a gente tem que avaliar também outras questões que são muito mais relevantes também. Por exemplo, a gente tem que avaliar toda a nossa dinâmica de consumo. Porque, por exemplo, vamos fazer uma análise aqui. Quanto de água você, ou vocês imaginam, que a gente consome, ou que a indústria consome, pra produzir uma calça jeans? Dependendo do processo, é consumido de 5 mil a 11 mil litros de água pra produzir uma calça jeans. Sabe quantos litros de água se consome pra produzir um quilo de chocolate? Aproximadamente 17 mil litros de água. 17 mil litros de água. Um quilo de carne bovina, 15 mil litros de água. É claro que o desmatamento tá muito envolvido com o consumo de proteína animal. Porque aí você tem a destruição da vegetação, a área de pastagem, você tem produção de soja, e o soja é fundamental pra alimentar o gado. Então tudo isso envolve. Mas não é só o consumo de proteína animal. A gente tem que avaliar todo o nosso consumo. De uma forma em geral. De uma forma em geral. Galera, o tema é triste, mas é importante. Tá? A gente termina por aqui. Daqui a pouco você dá uma olhada também no esquema da redação que eu vou colocar pra vocês sobre esse tema. Quero agradecer demais, professor. Muito obrigada. Valeu. Coisa boa. Um abraço. Galera, nós vamos gravar uma outra aula com o professor. Um outro tema que também foi pedido por você. Estamos atendendo os seus pedidos. Um abraço. Um abraço.